A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música It was a wicked and wild wind Blew down the doors to let me in Shattered windows and the sound of drums People couldn't believe what I'd become A revolutionary sway O que é isso? 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 O que é isso?